Mais de 20 mil. Paissandu divulga parcial de ingressos vendidos em 5 horas. A arquibancada Lado B aparece indisponível para venda em site. Torcedores também relatam o fim do lote nas Loja Lobo. O jogo entre Paissandu e Amazonas, no dia 1 de outubro, pela quinta rodada do quadrangular da Série C, deve ter mais um recorde de público no Mangueirão. O clube divulgou que mais de 20 mil torcedores já garantiram presença, isso em 5 horas de venda. Há a possibilidade de ser o jogo do acesso do time paraense à Série B do Brasileirão. Alguns torcedores têm relatado que funcionários da Loja Lobo informaram não ter mais ingresso para a arquibancada do Lado B. No site Bilheteria Digital, o lote já não aparece mais disponível para venda. Paissanduxes Amazonas. Ingressos. Arquibancada Lado A, R$ 50,00. Arquibancada Lado B, R$ 60,00, esgotado. Cadeira Lado A, R$ 100,00. Cadeira Lado B, R$ 120,00. Lounge Bicolor, R$ 340,00. Visando uma grande arrecadação, o clube anunciou que 20% da renda será destinada às obras do centro de treinamento do clube. No jogo contra o Botafogo da Paraíba, 49.777 pessoas estiveram presentes no Mangueirão acompanhando a vitória do Paissandux para o 1 a 0, com gol no último minuto. A expectativa do clube é superar esse público contra o Amazonas. O jogo será no dia 1 grau de outubro, em um domingo, a partir das 17 horas e 30. Antes de encarar o Amazonas, o Paissandux enfrenta o Botafogo da Paraíba neste sábado, às 16 horas, no Almeidão, em João Pessoa, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. O Papão é líder do Grupo C, com 7 pontos, e está bem próximo de garantir o acesso à Série B do Brasileirão. Acesso próximo A volta do Papão à Série B pode ser garantida de maneira antecipada, já na próxima rodada. Para isso, o Papão precisa bater o Botafogo da Paraíba fora de casa e torcer por uma vitória do Volta Redonda em cima do Amazonas, no Raulino de Oliveira. Em caso de vitória do Amazonas ou empate, no cenário de vitória do Paissandux, os bicolores ainda assim ficariam em boas condições, precisando apenas de um empate nas duas rodadas restantes para sacramentar o acesso.